Mas são plantas que a gente chama de permanentes, por quê? Porque não são plantas de verdade. Aqui a gente não tem incidência de luz, não tem possibilidade de aguar, enfim, mas a gente traz esse aspecto do verde, da natureza, da maneira que a gente pode, né? Inclusive são muito lindas, mas eu conheço, assim como eu, pessoas apaixonadas por mim, como eu, como Desirê. Também tem gente que é apaixonada por carro, tem gente que tem coleção de perfume, enfim. Pra turma dos apaixonados por plantas, ixi, isso é uma dedicação, porque tem que ser apaixonado real, oficial, dá trabalho, precisa ter dedicação, tem investimento, tem olhar atento. E você vai conhecer agora a história do Tiago e da Wanderleia. Eles já perderam a conta de plantas, quantas plantinhas eles cultivaram em casa. E como é que a gente explica esse amor pelas verdinhas? A resposta que traz pra gente é a repórter Liliane Raquel. Elas tomam conta do ambiente. São 30 plantinhas espalhadas pela casa do Tiago. Tem suculentas, samambaias, espada de São Jorge e por aí vai. Ele ainda aproveita pra colocar a mão na massa, fazendo vasos de cimento ou até mesmo reaproveitando plásticos. E todo esse amor por plantinhas surgiu ainda na infância. Minha mãe, né? Minha avó, na verdade, que me criou, eu falo que é minha mãe, ela foi a minha inspiração pra cuidar de plantas. Então eu observava ela cuidando das plantinhas dela, ajudava pegando adubo e cuidava das minhas plantinhas do meu jeito, né? Não era aquela planta, ó, que planta bonita, mas desde então eu peguei amor pelas plantas e hoje eu sou o louco das plantas, pra falar a verdade. Cuidar de plantas é tudo de bom, além de trazer energia pro ambiente. A planta, ela serve como um umidificante natural, ela umidifica o ambiente também. E tem todo o benefício, né? A harmonização na decoração da casa, é planta, sem planta a gente não é nada. A preocupação é tanta que ele investiu até em um umidificador de ar, pra garantir o bem-estar das plantinhas. Os cuidados são diários e a sensação é de que elas são mesmo parte da família. A planta, ela sente quando a gente tem um cuidado especial com ela, né? A gente precisa se alimentar, a planta também precisa se alimentar, é todo um processo de responsabilidade. A gente cuidar de uma planta, a gente tem que ter, depositar o mesmo carinho nela, como o mesmo carinho que a gente queria receber. Quem também é apaixonada por plantinhas é a Vanderleia. A partir de um presentinho que recebeu, todo esse amor se multiplicou. Hoje, é tanto verde pra tomar conta, que já até perdeu as contas. E a única certeza é que ela já tem mais de 100 plantinhas. Há uns 8 anos atrás, eu fui a um casamento de uma irmã na igreja. E lá, ela me deu uma lembrancinha de cacto. Aí, ela me deu e disse, olha, cuide desse cacto com muito amor e você vai lembrar da gente. Eu fiz com certeza. Aí, pronto, a partir daquele momento que ela me presenteou aquele cacto, foi crescendo aquele amor por planta. Aí, depois, ganhei suculenta, ganhei a flor do deserto, a mãe de uma amiga minha. Aí, depois, eu fui sentindo aquele desejo de cuidar das plantas, de cultivar, de ter ela em casa. Principalmente, a coleção de cactas suculentas. Ela hoje mora em um apartamento, mas antes morava em uma casa. E quando se mudou, nem cogitou abrir mão das plantinhas. A solução foi colocar nos espaços do prédio onde mora e ter a dedicação com um compromisso diário. E esse universo preenche tanto o coração da Wanderleia, que ela até conseguiu transformar em um ramo de negócio, pra adquirir uma renda extra pra família. As meninas, quando viam, diziam, ai, que coisa mais linda, Wanderleia. Você não vende, não? Aí, eu disse, não, essa daqui não, essa aqui é exclusiva minha. Sou mulher, eu quero uma mudança. Então, tenha calma. Eu vou fazer, daqui uns 15 dias, se der certo, eu passo pra você. Aí, deu certo, e outras pessoas foram procurando, e assim, eu comecei a vender. E o que é que a senhora sente quando tá cuidando das plantinhas? Qual é a sensação que dá? É amor mesmo, pelas plantas, né? Às vezes, a gente fica até falando, ai, como você tá linda hoje. Aí, quando eu vejo uma mais mochada, não, vou tá alguma coisa errada. Eu vou dar uma olhadinha, mexer nela, pra ver. Aí, quando daqui uma semana tá tudo lindo, eu digo, agora sim, agora você está bem. É terapia, eu tava aqui comentando, é terapia. Você ali se envolve, troca de vaso, bota a terra pra lá, pra cá. É um amor mesmo, tem que gostar, literalmente. Agora, eu gosto, eu adoro, é trazer oferta, possibilidade, dar ideia de presente, falar sobre a Armação em Paraná.